Fala, empreendedor, tudo bom? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu venho trazer um convidado, na verdade, aqui no meu canal para estar comentando um pouco mais sobre algumas dúvidas, sobre o bate-papo, na verdade, que eu já vim acompanhando ele há um bom tempo, ele já tem uma experiência com marketing de afiliados, já vem acompanhando o crescimento dele dentro desse mercado e a cada dia a mais eu vejo que os resultados dele também crescem. Eu gosto muito desse quadro aqui porque é algo que a gente se aproxima, nos aproximamos mais, porque você percebe que são pessoas normais como eu, como você, o Jefferson, que eu também vou falar daqui a pouco dele, que eu estive acompanhando que normalmente você vê uma pessoa top lá que está crescendo, só que quando a gente vê pessoas comuns como eu, como o Jefferson, crescendo cada dia dentro do marketing de afiliados, você acaba criando uma esperança de que também é possível você ter sucesso dentro do marketing de afiliados. Então eu vou trazer aqui o meu convidado Jefferson aí. E aí Jefferson, beleza? Dá um salve aí para a galera, um oi. Fala, meu amigo Diogo Mitsuda, tudo bom, meu amigo? É um prazer estar falando com você, cara, é um prazer estar falando com a sua audiência aqui no canal, poder trazer um pouco aí de conteúdo, um pouco da minha experiência aí nesse negócio incrível que é o marketing de afiliados e poder ajudar o máximo aí possível essa galera que está começando, que está iniciando, querendo ter resultados através da internet, com produtos digitais. É isso aí, cara, vamos bater um papo aí, vai ser bem top, meu amigo. Que legal, que legal. Aí sim, Jefferson, vamos voltar a falar um pouco mais sobre você, como foi sua trajetória, se você era empregado também, trabalhava como empregado, carteira assinada aí. Fala um pouquinho mais da sua vida antes do marketing digital para nós. Cara, meu amigo, né, vou resumir aqui para você, né, que a história é bem extensa, mas, cara, desde criança, desde adolescente, eu comecei trabalhando como construção civil, né, através, né, meu pai era pedreiro, então a gente acaba, geralmente, seguindo o mesmo caminho do pai, né, o pai coloca a gente ali para fazer o que ele faz. E eu acabei trabalhando, cara, no construção civil junto com ele ali, desde adolescente mesmo, acabei aprendendo a profissão de pedreiro, então eu comecei a trabalhar muito cedo, dentro da construção civil, né, trabalhando como pedreiro e tal, e por muito tempo eu me sustentei com isso, entendeu, amigo? Tentei durante um tempo aí, pelos meus 20 anos, depois dos meus 20 anos eu estava meio que insatisfeito com a profissão, tentei outros caminhos, né, trabalhei como office boy, trabalhei como marcador de luz, trabalhei com outras coisas aí, porteiro também, de prédio e tal, mas aí, né, cara, eu sempre voltava para a construção civil, né, com a profissão de pedreiro ali, porque, mal ou bem, era uma profissão que tinha um salário maior do que as outras, né, cara, então as outras profissões aí, geralmente, salário mínimo, se você, como pedreiro, eu tirava aí 1.500, 2.000, 2.500 por mês, então, mal ou bem, dava uma renda melhor, então eu sempre voltava para a construção civil e tal, e trabalhando ali, até um dia eu poder conhecer o marketing e tal, né, amigo? Olha que legal, galera, eu estava ouvindo aqui a história do Jefferson falando sobre que ele era a parte de pedreiro, construção civil, e muitas pessoas ainda acham que trabalhar com marketing de afiliados é apenas ter graduação, ter um conhecimento, ter tudo aquela coisa assim, sabe, de autoconhecimento de internet, saber sobre computação, mas não, eu vejo assim que é tão simples que qualquer um pode, é só a pessoa ter vontade de fazer o negócio acontecer, e como o Jefferson estava falando mesmo aí, para nós que ele já trabalhou nessa parte de construção civil, e muitas, às vezes, algumas pessoas têm esse preconceito, né, de que pessoas que mexem com essa parte de pedreiro, construção civil, essas coisas aí, são pessoas que não têm qualificação, né, mas olha só, eu vejo hoje o Jefferson tendo muito resultado com marketing de afiliados, e eu tenho certeza que esse vídeo aí vai dar muito conteúdo bom para vocês, e futuramente também, depois de algumas perguntas aí, vamos fazer algumas sacadas, vamos trazer umas sacadas para vocês sobre marketing de afiliados que a gente tem preparado, mas antes, vou fazer mais uma pergunta para você, Jefferson, como assim, você ficou sabendo sobre marketing digital, de onde você ficou sabendo, para ir pela internet, por quem você ficou sabendo? Então, Diogão, o que acontece, cara? Eu, quando estava trabalhando em uma certa firma, em um certo serviço que eu estava fazendo, e muitas, onde lá tinha engenheiros, estagiários, muitos deles começavam a me indicar, assim, para mim fazer uma faculdade de engenharia, para mim fazer um curso técnico, para poder melhorar um pouco, né, eles viam que eu era novo, assim, eles falavam que eu não tinha nada a ver com a profissão e tal, isso aí que falava para me dar uma melhorada, então, foi aí que eu decidi, para você entender lá na frente a história, né, foi aí que eu decidi começar um curso de técnico em edificações, para poder dar uma melhoradazinha ali na profissão, e para fazer esse curso, eu precisei comprar um notebook, para poder mexer com o AutoCAD, né, fazer ali plantas, desenhos ali, de estruturas e tal, eu precisei comprar um notebook, porque até então, a internet era uma coisa, assim, que eu não estava nem aí, entendeu? Não tinha importância para mim, era uma coisa para mim, que era para a gente à toa, entendeu? Eu tinha, assim, meio desse preconceito com a internet, eu mal mexi na internet na época, né, eu conheci o Martital no final de 2014, na época ali era muito mal o Orkut e MSN, né, que era a moda da época, que eu mexia nas longhouses, mas ter um computador e tal, para mim era uma coisa, e muito menos eu imaginava que era possível ganhar dinheiro pela internet, isso aí não passava nem pela minha cabeça. Então, eu comprei um notebook para fazer o curso de tecnificações, trabalhar com AutoCAD e tudo mais, e foi aí que, né, passou um tempo, eu estava fazendo o curso, mas não estava satisfeito, não era aquilo que eu queria, fazendo meio que como obrigação, né, para melhorar um pouco ali a situação, mas um belo dia, cara, eu cheguei em casa meio que revoltado mesmo da vida, né, pô, vindo a obra aí, um sol quente pra caramba aqui no Rio, cara, o sol, né, castiga legal mesmo aí no verão, e, pô, vindo o sol quente da, pô, revoltado da vida, todo russo de cimento, né, e cheguei em casa, cara, eu fiz aquela famosa pesquisa de sempre, né, como ganhar dinheiro na internet, como ganhar dinheiro em casa, porque sempre foi meu sonho trabalhar em casa, porém eu não sabia como, né, que ferramenta eu usar para me trabalhar em casa, eu não tinha noção disso, mas sempre foi meu sonho trabalhar em casa, né, em casa mesmo, sem precisar estar saindo para lugar nenhum. E aí, cara, eu pesquisando ali, pesquisando sobre isso, acabei encontrando o marketing tal, cara, acabei encontrando isso, fui pesquisando, pô, aquilo ali, né, eu fiquei fascinado, sinceramente, com aquilo, né, e da possibilidade de eu trabalhar em casa pela internet ali, ganhar comissões como afiliado, como assim, né, comecei a pesquisar, pesquisar, e até que um dia eu me decidi, adquirir um curso, né, e comecei a construir meu negócio online, e eu era totalmente leigo mesmo, cara, para falar a verdade, eu não sabia nem o que era Ctrl-C e Ctrl-V, teve uma parte do curso que eu estava fazendo, o professor falou lá, é dar um Ctrl-C e Ctrl-V o caramba, eu tive que pesquisar o que era isso, para você ver como que era leigo no assunto, entendeu, cara? Então, eu sempre falo isso, sempre falo isso para a minha audiência, para o pessoal aí que me acompanha, que qualquer um é capaz, né, cara, é só querer fazer o negócio, é só se dedicar, porque a grande maioria das pessoas aí, hoje em dia, né, todo mundo tem, a maioria tem computador, tem celular aí que faz tudo, então, muita gente já está bem avançado nesse negócio, e então, cara, qualquer pessoa pode conseguir ter resultados como afiliado de produtos digitais, nossa, que legal, cara, olha só, é uma coisa assim que a pessoa pensa que, né, é só aqueles que sabem muito, né, para começar, que legal, cara, essa sua trajetória inicial aí no marketing de afiliados, aí no marketing digital, assim, como foi o seu início, assim, de tudo, assim, você começou a ter conhecimento do marketing digital, marketing de afiliados aí, e quando você falou assim, ó, agora eu vou começar a trabalhar com esse negócio aí de internet, como você começou o seu primeiro passo? Então, amigo, hoje eu dou graças a Deus, né, que eu não tentei sozinho, eu não tentei assim, como muitas pessoas hoje ficam tentando sozinhos, e tal, alguma estratégia, até porque, quando eu conheci esse negócio lá no final de 2014, não tinha tanto conteúdo conforme tem hoje, né, hoje em dia tem muito conteúdo na internet sobre o assunto, naquela época tinha pouco conteúdo, então eu não tentei sozinho, eu já, na pesquisa que eu fiz, eu já me dedicaram com o curso, não sei se pode falar aqui o nome do curso, né, se puder você me avisa, eu já dedicaram ali com... Falar lá no finalzinho lá o curso, que até a gente tinha conversado um pouquinho, sabe, né, eu até sei qual que você vai falar, mas vai lá. Então, pode falar o nome do curso? Pode falar. Então, amigo, quando eu fiz aquela famosa pesquisa, eu acabei me deparando com um vídeo de venda do Alex Vargas, do curso Fórmula Negócio Online, e eu fiquei fascinado ali, ele fazendo aquela apresentação, mostrando os ganhos dele, fiquei alucinado com aquilo, e cara, eu não tentei sozinho, na minha cabeça na época, assim, eu não tinha como eu tentar sozinho, somente com o curso, mas eu fiquei me relutando ali, cara, para comprar o curso com medo, de ser golpe, entendeu? O medo era de ser golpe, não era nem medo, porque muita gente hoje tem medo se vai conseguir, né, ter resultado. Não, eu tinha medo se era algum golpe, né, se eu ia pagar e não receber nada, ia perder dinheiro, eu ficava com muito medo disso. Então, cara, eu fiquei uns dois meses ali naquela compra no compra, né, pensando e tal, e mais eu sou o tipo de pessoa que eu prefiro arriscar, e ver o que vai acontecer, do que não tentar e ficar, né, me lamentando depois, se eu acabei adquirindo o curso. Então, eu não tentei sozinho, já tentei com o curso, e comecei colocando o curso em prática, eu comecei a construir o negócio mesmo do zero ali, com o curso Forma Negócio Online, aula por aula ali, né, construindo, e o fator de eu ser totalmente leigo, eu hoje, né, eu enxergo isso, na época eu não enxergava, mas hoje eu enxergo que o fator de eu ser totalmente leigo me ajudou, porque eu comecei a colocar em prática passo a passo mesmo, porque muitas pessoas hoje eu vejo aí, que acham que sabem alguma coisa, e quando se deparam com o curso, às vezes vem alguma aula ali, a pessoa acha que já sabe, aí quer pular, né, etapas, e isso atrapalha muito. E eu não, cara, eu assisti mesmo ali, todos os vídeos passo a passo, fui construindo meu negócio online ali, arrisca mesmo, e, cara, foi aí que eu comecei a ter os meus primeiros resultados, fiz minha primeira venda, né, eu conto muito essa minha história aí, que eu conheci o Marquistão no final de 2014, mas só que não estou desde lá direto, né, eu conheci ali, no começo de 2015, eu fiz minha primeira venda, comecei a ter resultados, e até no nicho de Constituição Civil, né, seguindo a dica do Alex Vargas, né, para começar em um nicho que a gente entende, então eu decidi começar no nicho de Constituição Civil, achei produtos na Hotmart lá sobre o assunto e tal, fiz minha primeira venda, comecei a ter resultados em 2015, e lá no final de 2015, eu acabei dando um tempo do marketing digital por problemas pessoais, já aconteceu alguns problemas na minha vida, né, que deu uma bagunçada aí na minha vida aí, e eu acabei desfocando do meu negócio, acabei ali parando, perdi os meus projetos que eu tinha, meu blog, as coisas que eu tinha construído, e no meados de 2000, fiquei um ano e meio mais ou menos aí, afastado do marketing digital, não tinha desistido, né, só tinha dado um tempo até eu organizar a minha vida. E no meados de 2017, para cá, eu retomei, retomei com tudo mesmo, disposto a colocar em prática até dar certo, até ter resultados, e aí eu fui construindo o meu negócio, e de 2018 aí, depois de fevereiro de 2018 para cá, comecei a ter resultados que me permitiram viver do negócio, né, comecei a ter resultados ali que começou a ultrapassar a minha renda como pedreiro, né, e foi aí que eu decidi largar a profissão, me dedicar somente ao marketing digital, e hoje eu estou vivendo do negócio aí, claro, né, conforme a gente vai trabalhando, as coisas só vão melhorando cada vez mais, isso que é o legal desse negócio incrível, tá bom, meu amigo? Que legal, Jefferson, nossa, eu estava prestando atenção no que você estava falando aqui, e você comentou sobre seguir alguém, né, adquirir conhecimento de alguém que tenha conhecimento sobre o mercado, né, eu até coloquei aqui, eu escrevi, estava anotando aqui, sobre mentor, né, você tem que ter uma pessoa que é o seu mentor, porque quando você entra no mercado, você entra assim, meio perdido, igual você falou, né, a gente não sabe de nada, e você, pelo contrário de muitos que eu venho conversando aí, muitos eles não fazem um curso, algo do tipo, é igual você falou, antigamente, pela limitação da internet, muitas pessoas pensam que, pensavam que era golpe, algo do tipo, hoje é o contrário, hoje as pessoas pensam que, na verdade, se dá certo, se realmente dá certo, né, isso é claro, entre nós, outra coisa também, que até estava comentando, que a pessoa tem aquele, aquele prazo de garantia de 30 dias, né, se caso, ela não goste, algo do tipo, ela pode pedir reembolso também dos cursos aí, né, que normalmente estão no online e vendendo, e eu comecei a pensar também, falei, cara, você comentou sobre um negócio que é bem interessante, sobre saber parar, essa é uma coisa que poucos, eu acho que poucos empreendedores sabem disso, isso aí, eu estava conversando com outros empreendedores também, e você falou a mesma coisa, o bom empreendedor, ele tem que saber até onde ele consegue ir, o bom empreendedor, ele tem que saber até onde ele pode vender para o seu cliente, né, para que se vai fazer, se aquilo lá realmente vai fazer bem para ela, né, e é o que você falou, sabe, você estava numa fase na sua vida que estava bagunçada, e você teve que parar um pouco, e tentar resolver, e eu me deparo com muitas pessoas, e com certeza você também, Jefferson, que muitas pessoas vêm falar com você que está desesperada, que está precisando de emprego, que sabe, ou está desempregada, ou está, sei lá, insatisfeito com o emprego, está querendo pedir demissão para viver de marketing de afiliados, só que muitas vezes eu falo para ela, eu falo assim, cara, calma, dá um tempo aí, espera um pouco a poeira baixar, se você está precisando de dinheiro agora, assim sabe, de imediato, eu oriento que você faça um bico, ou você procure um emprego, né, porque, não é porque o marketing de afiliados não dá certo, dá certo, dá até muito certo, porém, quando a pessoa está nessa fase de desespero, ela não consegue focar, ela não consegue colocar em prática, e com o desespero dela, ela quer ter resultados rápidos, e normalmente, o marketing de afiliados não é uma coisa assim, algo mágico, que você faz um curso, já começa a cair dinheiro na sua conta, ou você já começa a construir uma estrutura aqui e ali, já começa a cair milhares de reais, não é exatamente isso, muitas pessoas se iludem nessa parte, então, é muito importante a pessoa saber que tem tudo um processo, que não é para entrar no desespero também, e que realmente o negócio dá certo, tem como crescer, só que, quando você tem como fazer o seu negócio crescer, é com o tempo, e não é da noite para o dia, e é exatamente o que você falou mesmo, Jefferson, eu concordo plenamente com o que você falou, não é verdade? Com certeza, meu amigo, com certeza, cara, eu sou, quem me acompanha sabe, eu sou muito realista quanto o marketing de afiliados, entendeu, muita gente vem com essa ilusão que você falou aí, de achar que é dinheiro por ser pela internet, achar que é dinheiro fácil, que é dinheiro rápido, vai fazer uma coisinha ali, já vai chover vendas, e cara, eu sou muito realista, eu sou muito sincero, até algumas pessoas nem gostam que às vezes eu falo a realidade do negócio, tem gente que vem justamente assim, desesperado, precisando de dinheiro, e eu sempre falo, você montar um negócio online pressionado por dívidas, cara, com certeza, não vai dar certo, porque você acaba pensando somente em vender, você não pensa mais em construir o seu negócio online, você só pensa em vender, e isso atrapalha muito, porque você gera uma ansiedade, você não consegue produzir conteúdo, não consegue fazer as coisas conforme tem que ser feita, e isso aí, acaba atrapalhando a pessoa, a pessoa se frustra e acaba desistindo, então, eu sempre falo, como você falou mesmo, se a pessoa está procurando emprego, eu sempre falo, continua procurando emprego, e vai tocando o seu negócio online em paralelo a isso, se a pessoa está empregada, continuando o seu trabalho, mesmo que está sendo difícil, está complicado, usa isso como motivação, para você colocar essa motivação no seu negócio online, mas vai levando ele em paralelo, só sai do emprego, quando a sua renda, através da internet, tiver a começar a superar o seu salário, e se tornar constante, de mês a mês, está batendo tudo ali, aí sim é a hora da pessoa se decidir, largar o emprego dela, e se dedicar apenas ao negócio online dela, porque se a pessoa, ela querer já de cara, sair do emprego dela, se dedicar ao negócio, vai se frustrar, porque cada um tem seu tempo de aprendizagem, então, tem pessoas que conseguem resultados de maneira mais rápida, outras de maneira que demora mais um pouco, cada um tem o seu tempo, e isso precisa ser respeitado, e se tiver imediatismo nesse negócio, não consegue ter resultados, atrapalha muito, e acaba se frustrando, então, você construir um negócio online com a cabeça tranquila, para você, sabendo que você está construindo um negócio para o seu futuro, é a melhor coisa que tem, meu amigo. É, exatamente, é bem assim mesmo, sabe, tem que fazer algo com tranquilidade, não no desespero, porque até mesmo, a pessoa quando está desesperada, eu sempre tento acalmar ela, falo assim, cara, a pessoa às vezes, na verdade, nós podemos estar tirando um dinheiro que ele pode estar dando de alimento para a família dele, então, na hora do desespero, o cara às vezes, ele comete algumas doideiras, algumas loucuras, né, e isso, eu me cobro muito, sabe, eu não vou tirar uma comida da mesa da pessoa, só porque eu quero ganhar a comissão do curso, eu não vou fazer isso, né, e é exatamente igual você falou isso mesmo, Jefferson, e aí, outra pergunta, Jefferson, na verdade, duas, quais foram as suas maiores dificuldades no marketing de afiliados quando você começou e como você superou elas? Então, meu amigo, as minhas dificuldades quando eu comecei, cara, foi justamente de ter essa paciência, de poder construir o negócio, a gente está muito acostumado a, já desde a nossa programação em geral, nos brasileiros, está acostumado a você trabalhar 20, 30 dias e ver dinheiro, vendo dinheiro na sua conta, ver o salário lá, e justamente essa de você trabalhar e não ver alguma coisa durante algum tempo, isso aí é bem complicado, cara, isso é bem complicado de vencer e isso foi uma das minhas dificuldades também em relação a isso, eu estar ali trabalhando, construindo um negócio online e cai uma venda, outra venda, mas não é aquilo que vai te sustentar, então você ter essa paciência aí de esperar o seu negócio crescer, amadurecer, foi uma dificuldade que eu consegui superar com o sonho, com o sonho de que eu queria viver daquilo, custo o que custar, custasse o tempo aí que fosse levar, mas eu queria viver daquilo, e também, por eu ser totalmente leigo no assunto, eu quebrei muito a cabeça também no começo, entendeu? E por não ter uma pessoa de perto para ajudar, apesar do curso ter um suporte incrível, bem top, você contar com, hoje em dia, naquela época eu não tinha WhatsApp, quando eu comecei, hoje em dia tem WhatsApp aí e você, tem uma pessoa que te dá um suporte mais de perto, tirando suas dúvidas, te orientando, pô cara, fica bem tranquilo e eu não tive isso assim de perto, eu quebrei muito a cabeça com isso, o grupo que o Fórmula tem lá, de alunos, me ajudou muito, mas mesmo assim, a gente sempre tem aquela dúvida ali que você quebra a cabeça, mas tudo é para o nosso crescimento, depois que a gente resolve, a gente pô, era só isso, e a gente quebrava a cabeça ali, isso é normal, então, essas dificuldades normais aí de um iniciante, mas que elas já são vencidas quando a gente coloca uma meta e o nosso sonho acima de tudo, de todas as dificuldades, se a gente tiver um sonho grande, acima, maior que a nossa dificuldade, a gente consegue atropelar isso daí e consegue vencer, então, a dificuldade basicamente foi essa aí, amigo, de esperar o negócio amadurecer e também, essas dificuldades iniciais aí, normais, para quem está iniciando, com algumas coisas ali que a gente não está acostumado, mas faz parte da curva de aprendizagem e a gente tem que passar por isso aí, quando a gente passa, é onde a maioria das pessoas desistem, mas se a gente passar por essa barreira, as coisas começam a acontecer e vale muito a pena. Exatamente, igual você falou, a gente tem que ter essa calma e também a força para continuar diante das dificuldades, a minha dificuldade, na verdade, foi, na verdade, o que acontecia comigo, eu queria ganhar dinheiro na internet, só que assim, eu ia trabalhar e depois eu tinha aquela, não sei se, eu acho que creio que na verdade, a maioria das pessoas tem essa dor de viver por conta, sabe, ter essa liberdade financeira, eu acordava seis horas da manhã, pegava dois ônibus também e, sabe, levava, sabe, aquelas coisas, aquelas pessoas que ficam te tirando no trabalho, você fica ouvindo patrão enchendo seu saco, sabe, você querer bater, você ter que bater ponto, chuva também, você pegava chuva, sol, cara, era uma coisa assim que eu odiava, hoje eu trabalho aqui no conforto da minha casa, né, eu nem saio de casa pra trabalhar, pra ter um escritório aqui e isso era uma força que me fazia continuar em ter resultados com o marketing de afiliados, eu tive paciência e quando eu percebi que a chave virou, no caso, quando começou a cair venda uma atrás da outra e tal, eu falei, agora vai, então assim, tem que ter paciência até ao ponto que a chave vira, né, e quando você vê e você, hoje eu, às vezes eu me pego aqui e falei, cara, como que eu posso estar vivendo desse jeito, né, nossa, antigamente era uma utopia, era algo assim que não era realidade, hoje é uma realidade pra mim viver de marketing de afiliados, é algo assim fenomenal, não tem nem palavras, é só quem que vive pela internet, exclusivamente pela internet, sabe o quanto é bom ter essa liberdade geográfica, liberdade temporal e principalmente a liberdade financeira. Ô Jefferson, você tinha comentado sobre o curso que você fez? Bom, a gente já comentou aqui, na verdade, né, foi o Fórmula Negócio Online, foi esse seu primeiro curso que você fez online aí sobre marketing afiliados? Isso aí, meu amigo, foi o primeiro curso, conforme eu falei, né, foi o curso que eu já dei de frente com ele, graças a Deus, né, eu já encontrei logo de cara quando eu pesquisei ali o melhor curso de marketing digital do Brasil, nem imaginava que era, mas hoje eu sei, né, que é o melhor curso de marketing digital do Brasil, então foi o meu primeiro curso que eu adquiri, coloquei em prática, tive resultados e é o curso que eu sigo até hoje, até porque o curso, ele tá sempre em evolução, o Alex Vargas é um cara incrível, eu admiro muito ele, sou muito fã, porque o Fórmula Negócio Online é um tipo de curso que não é um curso que ele construiu e pronto, toma aí e acabou, não, é um curso que quando surge uma novidade no mercado, ele vai lá, faz um módulo, coloca dentro do curso, surgiu aí uma ferramenta nova, ele vai lá, coloca dentro do curso, então é um curso que está sempre em evolução, sempre atualizado, né, quando eu adquiri o curso em 2014, o curso nem era tudo, esse tanto de módulos que é hoje, lá de 2014 era um certo conteúdo lá, conforme o tempo foi passando, foi atualizando, foi crescendo, e hoje em dia aí, tem coisa pra caramba, e ainda vai entrar mais coisa dentro do curso lá, é tudo que de novo, que surge, ele coloca dentro do Fórmula Negócio Online, e com certeza, cara, é o melhor e mais completo curso de marketing digital do Brasil, é o curso que eu recomendo pra quem acompanha, se eu vivo do negócio hoje, é graças a esse curso, e é um curso aí, é uma verdadeira faculdade online, né amigo, tudo que a gente precisa tem ali dentro ali, basta a pessoa se dedicar, né, porque o curso sozinho ele não faz nada, eu sempre falo isso pra quem me acompanha, né, pra acontecer alguma coisa a gente precisa colocar em prática, né, o curso é apenas um caminho, a gente tem que percorrer aquele caminho ali, senão nada adianta, então, colocando em prática, se dedicando, persistindo, tendo ali paciência, a gente começa a colher os frutos aí desse trabalho, meu amigo. É, exatamente o que você falou, sabe, eu também concordo com o que você falou, quando comecei, foi o meu primeiro curso também, o Fórmula Negócio Online, e eu concordo, a parte que você falou assim, que não adianta nada você ter o melhor curso do mundo, assim, sabe, só que você não colocar em prática, eu pego constantemente pessoas que vêm falar comigo, alguns até adquiriram um curso, outros nem adquiriram, né, mas a maioria das pessoas que vêm falar comigo, eles falam o seguinte, cara, não tô conseguindo fazer minha primeira venda, como que eu faço, tal, tal, eu começo a questionar, se dá certo realmente, tal, aí eu falo assim, tá, peraí, vou fazer uma pergunta pra você, me mostra a sua estrutura de marketing de afiliados aí que você montou, me mostra a sua estrutura, aí é batata, é sempre assim, quando a pessoa não tem a primeira venda, a pessoa fala assim, cara, eu não tenho nada montado, eu só fiz o cadastro na Hotmart, aí eu falo, ela fala, véi, como pode, véi, tipo, sabe, a pessoa pensa assim, que vai cair dinheiro do nada, não é galera, não é desse jeito, sabe, você tem que fazer a sua estrutura, não tem como, não tem como fugir disso, o oxigênio do seu negócio é o tráfego, se você construir uma estrutura, você gera tráfego, e automaticamente, consequentemente, gera vendas, e isso é batata, você tem que fazer isso, e dentro do Fórmula Negócio Online, eu aprendi exatamente como você gerar tráfego, lá tem o módulo de tráfego, e você vai aprender exatamente como você fazer isso, e lá tem mais de 250 aulas, vários módulos aí, até mesmo quem gosta de vender também, em menos de, sei lá, 24 horas, vendas expressas aí, tem os módulos lá, que explicam você como fazer uma venda rápida, mas, se você queira construir um negócio sustentável, escalável, a longo prazo, a médio e longo prazo, você tem que seguir, exatamente, o que você tem que construir uma estrutura, que seria ensinando através do curso, não adianta você buscar umas diquinhas na internet, às vezes eu falo até Jefferson, porque a galera assim, que gosta muito de, dinheiro rápido, quando se trata de dinheiro pela internet, mas quando se trata de ser um médico, um advogado, ele espera 5 anos, no mínimo, para poder ter uma venda, outra aí, ganhar dinheiro, através da sua graduação, pelo contrário, na verdade, a graduação, por exemplo, para ser um médico, ele vai demorar em torno de mais ou menos 10 anos, para ter resultados aí, para ter clientes, um advogado também, 10 anos aí, é 5 anos de graduação, mais 5 anos aí, de conquistar a sua carteira, então, são um total 10 anos, para poder ter alguns resultados aí, da sua graduação, e na internet, às vezes, eles pensam que assim, ah, eu quero ter, ganhar 5 mil, já no próximo mês aí, é complicado, é complicado, quando as pessoas falam isso, né Jefferson? Cara, com certeza, você até fez uma pergunta aí, que é matadora, uma pergunta para a pessoa, que vem com essa, que eu comprei curso disso, curso daquilo e tal, não estou conseguindo vender, não estou conseguindo ter resultados, e essa pergunta aí é matadora, quando você pergunta para a pessoa, o que ela tem de pronto, aí você vê que o problema não é o curso, o problema é a pessoa, que não trabalha, que não coloca em prática, que é dinheiro fácil, na verdade, então, eu sempre faço isso também, amigo, e tem muita gente também, cara, que quando, pô, eu pergunto, pô, o que você já fez aí, com o curso que você tem em mãos? Ah, eu fiz 3 artigos, 5 vídeos, e não vendi ainda, pô, cara, não vai vender, tem que ter consistência, é um trabalho, tem que construir um trabalho, você é até um cara, que eu admiro muito, que, pô, tem uma consistência incrível aí, você posta vídeo, praticamente, pelo menos o que eu vejo, todo dia no YouTube, já vi dia que você postou 2 vídeos, no mesmo dia, então, tem que ter consistência, tem que estar ali, sempre produzindo conteúdo, gerar uma audiência, para poder você, por consequência, de todo um trabalho, vender, eu sempre falo para o pessoal, que a venda é a consequência, de todo o trabalho, então, não é com 3 vídeos, né, 3 artigos, e umas postagens, que vai vender, não, é uma construção, de um negócio ali, que vai poder, te possibilitar fazer venda, então, quando a gente pergunta isso, para a pessoa, a gente vê que muita gente, isso acontece muito, tem gente aí, que tem 5, 6 cursos, e não fez uma venda ainda, né, mas, coloca em prática, se a pessoa, que ela coloca em prática, ela pode ver um vídeo, igual já aconteceu muito, de pessoas, que assistiram um vídeo, no meu canal no YouTube, lá, colocou em prática, fez sua primeira venda, então, isso vai muito, de pessoa para pessoa, né, o curso, como eu falei, ele é apenas um caminho, mas a pessoa, tem que estudar, colocar em prática, e persistir, senão, nada acontece, cara. Exatamente, é bem assim mesmo, tem pessoas mesmo, que realmente, procuram vídeos, tanto mesmo no meu canal, até mesmo galera, já aproveitando, se você está assistindo esse vídeo aí, até quase já, no finalzinho dela, você pode estar também, se inscrevendo no canal aí, do Jefferson, aí vou deixar o link aqui, na descrição também, para que você possa estar, se inscrevendo no canal dele aí, que ele dá umas dicas aí, top para vocês, esteja acompanhando, e é exatamente igual o Jefferson falou, existem vídeos no meu canal, e também o dele que ele falou, existem pessoas que assistem um vídeo, e acabam fazendo sua primeira venda, e ele já vem e fala comigo, cara, muito obrigado pelo seu vídeo, que cara, isso, alguns até fizeram curso, e não fizeram sua venda, e depois assistiram meu vídeo, e fez venda, então, olha, alguma coisa, deve estar de o que, de diferente aí, não, a pessoa coloca em prática, entendeu, ela fala assim, não, vou colocar em prática isso daqui, e acaba vendendo, então, não é o curso, aquele, a curso X, o Y, não, é a prática, se a pessoa colocar em prática, o que ela está aprendendo, ela vai fazer venda, não tem como fugir dessa parte aí, então galera, se você quer aprender realmente, esteja nos acompanhando, acompanhe o meu canal, e também, já se inscreva no canal aí, também do Jefferson, para que possa estar recebendo aí, as notificações dos vídeos aí, que a gente acaba subindo no nosso canal, também essa entrevista, a gente acabou fazendo esse bate-papo aí, bem informal aí, conversando mesmo, para ajudar vocês também, a abrir um pouco mais a mente, de que é possível você ter, sim, resultados com marketing de afiliados, é só você colocar em prática, e se você ainda não fez nenhum curso, a gente vai deixar na descrição também, do vídeo aí, o treinamento do Fórmula Negócio Online, que a gente indica fortemente, fortemente, para que você faça também, e claro, se você não for estudar, nem compra, na verdade, né Jefferson, a gente até fala isso aí, se você não for estudar, nem compra, porque não foi feito para você, mas se você está decidido, em colocar em prática, e ir para cima mesmo, e falar assim, cara, eu vou colocar esse negócio aqui, para girar, vai ter venda, eu vou estudar, vou colocar em prática, o passo a passo que está ensinando, então realmente, esse curso vai ser para você, só que, aquelas pessoas que pensam, que é fórmula mágica, que o dinheiro vai cair, da noite para o dia, infelizmente, o curso não é feito, para esse tipo de pessoa, mas sim, para pessoas que são, que tem consistência, e persistência, dentro do marketing de afiliados, não é Jefferson? Fala aí. Com certeza meu amigo, você deu até um exemplo, aquela hora né cara, e eu sempre falo também, as pessoas aí, elas, preferem fazer uma faculdade, de 5, 6 anos, onde elas estão ali, durante esse tempo, só investindo dinheiro, e muito dinheiro, eu nunca fiz faculdade, mas eu sei, que é muito dinheiro, que as pessoas investem, para depois que terminar, ter que procurar um emprego, não tem nada garantido, e muitas dessas pessoas, acabam não encontrando, um emprego ali, naquilo que ela se formou, e acaba indo para outras coisas, e isso aí cara, o tempo passou, e a pessoa só, investiu dinheiro, nada contra a faculdade, jamais, mas assim, é só para comparar, do, quão poderoso é um negócio online né amigo, mesmo que você leve aí, alguns meses, ou até um ano, o que for, mas é um negócio, que te proporciona, ganhos incríveis né, eu sempre falo, que não tem limite, não tem assim, um teto, de você vai ganhar tanto, não, quanto mais você trabalha, mais produz, quanto mais negócios, você constrói, maior é os seus ganhos, maior é a sua renda ali, e isso aí, só vai alavancando, cada vez mais, e na minha opinião, com um curto espaço de tempo, comparado, as outras profissões aí né amigo, então, é sempre um exemplo, muito legal mesmo né, para as pessoas aí, que querem, ter resultados da noite para o dia, e entender que, se elas entenderem, o, o quão poder né, esse negócio tem, de onde esse negócio, vai levar elas, elas vão entender, que o investimento em um curso, não é nada né, o investimento ali, dentro do curso, forma negócio online, não é nada, do que ela pode, do que ela pode ser levada né, do quão, a mudança que ela pode ter, na vida dela, colocando o curso em prática né, dependendo do produto, eu sempre falo isso, dependendo do produto, com duas, três vendas, a pessoa já cobriu o investimento, e dali para frente, é só lucro né cara, porque, é, tem tudo dentro do curso né, é só a gente colocar em prática, é investir o nosso tempo né, então meu amigo, é muito diferente, de outras profissões, é um negócio aí, que a pessoa só tem a ganhar, cada vez mais, ela cresce, como pessoa né, a mentalidade, a mentalidade empreendedora dela, ela cresce ali, é, em todos os sentidos, e é muito top, cara, eu amo esse negócio né, trabalhar em casa, perto da nossa família, no conforto do nosso lar, é muito legal, claro né, que tudo tem as suas dificuldades né, é, você tem que ter disciplina, para trabalhar em casa né, não é, também, nem um mar de rosas, eu tenho dois filhos aqui em casa, eu tenho uma criança, um bebê de um ano, tenho uma filha de nove anos, então, você tem que ter ali, uma disciplina, para poder trabalhar, se não o dia passa né, você acaba não fazendo nada, mas é muito top, cara, você poder acompanhar, o crescimento dos nossos filhos, cara, nas pés da nossa família, é muito legal, vale muito a pena, tudo que eu passei lá atrás, né, todas aquelas horas dedicadas ao curso, todos os feriados né, domingos aí, que, pô, os amigos iam para a praia, e eu ficava em casa, estudando o curso, tudo isso valeu muito a pena hoje, porque eu estou colhendo os frutos, daquilo que eu plantei, e é dessa forma que funciona, meu amigo. Exatamente cara, igual que você falou, no começo, a gente vai abrir mão, para poder estar estudando, colocando em prática, é, teve noite que eu passei, noites varando assim, sabe, eu ia trabalhar no próximo dia, sete horas, eu ficava até duas horas, às três horas da manhã estudando, e aí eu acordava, ia trabalhar, voltava na hora do almoço, eu gravava um vídeo, ou dois vídeos, às vezes, na hora do almoço, tentava subir um lá no meu canal, então assim, era uma loucura no começo, só que, é, nada se compara com a liberdade, que você conquista, cara, nossa, isso é uma coisa assim, que, é um sonho, hoje até mesmo, estava conversando com umas pessoas, alguns dias atrás, falou assim, algumas pessoas falam assim, cara, às vezes eu estou até inveja do seu tipo de trabalho, sabe, porque você, tipo assim, você não obedece cargo horário, não bate ponto ou nada, você sai quando você quer, você trabalha dentro de casa, e eu busquei isso também, igual você falou também Jefferson, de estar próximo da família, e futuramente, eu estarei meus filhos também, eu quero estar junto com eles também, eu quero acompanhar o crescimento deles, e também junto com a minha família atualmente, eu estou também, eu tive momentos aí, que eu tive que levar, por exemplo, meu pai no hospital, e depois eu, por mim, se eu estivesse trabalhando, é, eu não poderia sair, né, assim, as pessoas, eu ia olhar até de cara torta, para você, na verdade, o gestor, né, o gerente lá, eu ia olhar, eu ia gostar, até tem uma história engraçada, Jefferson, vou contar aqui, que, quando eu estava trabalhando como empregado, eu, eu falei assim, galera, eu estou com vontade de cortar cabelo, eu pensei assim, cara, eu estou com vontade de cortar cabelo, daí eu vou falar, vou falar com o meu gestor, hein, eu posso ir mais cedo, para poder cortar cabelo, tipo assim, a galera, tudo olhou assim, para mim, assim, né, porque, meu, é um absurdo, uma pessoa pedir para sair do nada, né, no meio do serviço, e, para querer cortar cabelo, é um absurdo, né, tipo, mas para mim, naquela época, assim, para mim, não era um absurdo, porque eu, era um cara muito, assim, livre, sabe, de, de querer ficar, aquela coisinha, assim, sabe, de querer obedecer, bater ponto, e, eu acho que, acho que a vida não é só trabalho, é um pouco mais assim, a vida é leve, tem que ter mais liberdade, aí, eu falei, bom, aí, não deixou claro, né, claro que não deixou sair, aí, eu trabalhei e tal, e falei, cara, eu quero ter liberdade, cara, eu quero, esse negócio aí, de não me deixar fazer o que eu quero, não é comigo não, aí, aí, eu busquei, né, estudei, fiz o curso, estudei, aí, fiquei até tarde, varia noite, engolia a comida na hora do almoço, colocava em prática, e hoje, eu conquistei, muitos, né, que criticaram, né, falavam mal de você e tal, hoje, bate nas suas costas, aí, fala assim, cara, eu sempre confiei em você, eu sabia que você ia dar certo, então, às vezes acontece isso, né, é complicado, mas, aí, você já filtrou as pessoas que realmente torciam pra você, né, que com certeza, a maioria das vezes é a família, ou às vezes a família mesmo, às vezes critica, né, mas, pela sua segurança, né, porque eles tem medo do que pode dar errado, mas, é, é algo investido na sua vida, né, igual o Gerson falou, o valor do curso é o investimento que você faz na sua vida, hoje, é, o tanto que eu ganho, não, o curso que eu investi, não fica nem no chinelo do tanto que eu ganho atualmente, então, vale muito a pena, e, qual que é o valor da sua liberdade? Será que tem algum valor? Eu creio que não tem valor, que pague a sua liberdade, pra você estar no conforto da sua casa, próximo da sua família, você concorda com isso, Jefferson? Com certeza, cara, é, é muito legal, né, amigo, e eu sempre falo que pra mim é o maior presente é isso, né, muita gente vem, quando me procura, falando que quer ganhar, que quer ganhar 10 mil, 20 mil, 15 mil, né, sei quantos mil aí, e, cara, pra mim o maior pagamento de tudo, todo o sacrifício que eu tive, tudo que você falou aí, cara, ficar até de madrugada estudando e tal, é um preço que a gente tem a pagar, pro que a gente, pro nosso sonho se realizar, então, cara, pra mim o maior pagamento foi esse, cara, é, você ter liberdade de tempo, né, você trabalhar em casa, eu não precisar mais estar aí acordando desesperadamente de manhã, conforme eu fazia, né, cara, e eu sempre fui muito ruim pra acordar cedo, cara, eu acordava desesperado ali pra pegar o ônibus, pra ele chegar, eu sempre chegava atrasado no trabalho, né, enfrentando cara feia de patrão e tal, e só em você não precisar mais passar por isso, depois ter que pegar horas e horas de trânsito, né, pra voltar pra casa, é, você ter risco de ser assaltado, que hoje tá complicado, principalmente aqui no Rio, só você não precisar mais passar por isso, cara, e já é um, muito legal, e você ter a liberdade de tempo, de você fazer o seu horário de trabalho, é muito top, pra mim é o melhor pagamento que tem, dinheiro é consequência, né, mas pra mim você poder trabalhar em casa, é, fazer o seu horário ali, é o maior pagamento que tem, né, vale um, todo sacrifício valeu muito a pena, só por causa disso daí, cara, fora, né, os outros benefícios que a gente tem com esse negócio incrível, meu, concordo plenamente, meu, nossa, isso é, você fechou com a chave de ouro, e pra fechar ainda mais com a chave de ouro aí, ô Jefferson, dá aquela sacada top aí, que você pode dar pra minha audiência aí, e fala assim, galera, faz daqui que vocês com certeza vai crescer, tanto na parte, mentalidade empreendedora, ou até mesmo, há uma sacada aí, que você, que teve uma diferença na sua caminhada do empreendedorismo aí, digital. Cara, a sacada que eu posso dar aí, pras pessoas que realmente querem ter resultados, querem viver do negócio, né, que muita gente vem de curiosidade, pra saber como que é, mas tem gente que vem porque quer mudar de vida. A sacada que eu dou, amigo, primeiro, ter um método a seguir, né, você adquirir um bom e completo curso, que é o que eu sempre recomendo, e é o Forma Negócio Online, que a gente recomenda aí, e após você fazer isso, você eliminar o imediatismo, você pensar em construir o seu negócio online, você não ficar pensando somente em vender, de quanto que eu vou ganhar mês que vem, e tal, não, você pensar em construir a sua estrutura de vendas online, conforme o curso ensina. Você pensando somente nisso, em construir o seu negócio online, em produzir conteúdos, criar uma audiência, ajudar as pessoas, que a gente precisa ajudar as pessoas, que é dessa forma que a gente é recompensado, se ter esse pensamento, na hora de você construir o seu negócio, quando você menos perceber, seu celular está caindo a notificação da Hotmart lá, e você veio e fez uma venda, porque é consequência de todo esse trabalho, de toda essa dedicação. Então, meu amigo, é ter um método a seguir, se dedicar, persistir, sem pressa, pressa que eu digo no sentido de querer vender, fazendo ali, claro, com produtividade, mas, eliminando o imediatismo ali, você vai conseguir aí, quando menos esperar, começar os resultados ali, e isso só vai alavancando cada vez mais, e a médio e longo prazo, você poder viver esse negócio. E eu sempre falo, cara, como uma dica extra aqui, eu falo muito para minha audiência isso, que isso varia de cada um, no sentido de viver do negócio. Muita gente fala que, ah, eu quero viver do marketing digital, mas o que é viver do marketing digital para essa pessoa? Tem gente que, para viver do marketing digital, quer ganhar 10 mil, mas tem gente que, com mil reais, ela já consegue viver do marketing digital, digital, entendeu amigo? Eu trabalhava como pedreiro, eu ganhava aí, mil e quinhentos, dois mil por mês, eu vivia, eu dava um jeito ali, mas vivia. Então, se a gente consegue viver com o salário mínimo, que eu acho que está em mil reais hoje aí, se eu não me engano, se a gente ganhar mil reais na internet, a gente vai conseguir viver também. Então, o viver do marketing digital varia muito aí, de cada pessoa, e eu sempre falo, começa aí, estudar um pouco de educação financeira, e eu estou estudando muito isso, para reduzir um pouco os gastos, para você poder, de maneira mais rápida, conseguir viver do negócio, porque você não vai precisar aí, alcançar 10 mil, 15 mil, não, com pouco ali, você já vai conseguir viver do negócio, e quando você consegue viver do negócio, com dois mil reais por mês, três, o que for, você, quando se dedica 100% ao seu projeto online, ele cresce aí, de maneira muito mais rápida, do que quando você só tem ali, de noite, domingo, feriado, para colocar em prática. Então, é isso cara, dá uma enxugada também aí, nas contas, nas dívidas aí, que vai ajudar bastante, acelerar o processo, para você viver do negócio, do negócio, meu amigo. Pô, que legal cara, é isso mesmo assim, sabe, eu mesmo, quando eu comecei, eu tive que dar umas cortadas aí, algumas coisas, porque quando a gente está começando, eu tive três meses seguidos, quando eu comecei no marketing de afiliados, eu tirei, 1.400, que era o salário que eu tirava na empresa, né, e eu falei, cara, se no terceiro mês eu tirar 1.400, eu vou pedir demissão, e eu vou sair do emprego, e vou começar a trabalhar por conta, exclusivamente pela internet. Aí aconteceu, eu pedi demissão, tal, né, e hoje eu vivo exclusivamente, e comecei a viver exclusivamente, hoje eu vivo, né, e daí depois eu falei, cara, agora, qual que é a minha próxima meta? Interessante é você colocar metas, a minha primeira meta, foi alcançar 1.400, e depois pedir demissão, e a segunda meta, aí depois é bater 7.000, aí depois a outra meta, e foi assim, sabe, eu fui aumentando, então pessoal, são coisas assim que você tem que observar, faz assim, cara, qual a minha próxima meta? Daí se você tiver claramente, o que você tem em mente, pra poder alcançar o que você quer na sua vida, a sua vida fica um pouco mais clara, e aí você consegue bater as suas metas, e sim consegue alcançar o que você deseja, se é a liberdade financeira, se é a liberdade temporal, geográfica, né, ou às vezes um salário aí, sei lá, de 20 mil aí, não sei quanto que você quer, mas é igual o Jefferson falou, que isso é muito subjetivo, depende muito de cada pessoa, tem pessoas que vivem com apenas um salário mínimo, tem pessoas que vivem com, não vivem na verdade com 20 mil, então isso é muito, depende muito, mas o importante é você estabelecer metas, e cumprir, e administrar a sua vida financeira, bom, eu quero agradecer a você Jefferson, por ter aceitado esse convite aí, estar compartilhando o seu conhecimento, e também eu gosto muito dessa humildade também, por estar conversando aí, ter dado essa abertura aí, e ter aceito também o meu convite, para estar dando essas sacadas para a galera aí, da minha audiência, e eu sei que realmente, você é um cara que tem resultado, porque eu vi você crescendo aí, no marketing digital aí, de afiliado, seu canal cresce a cada dia também, você tem outro canal também, que você criou também, então assim, é algo assim, que você pode escalar, isso que eu fico muito feliz, que muitas pessoas, tem nós como referência, pessoas comuns também, e eu quero passar também a palavra para você, se você pode dar uma compartilhada, para a gente finalizar, essa nossa live aí, nosso vídeo aí. Então amigo, eu quero agradecer, aí o convite que você fez, muito obrigado mesmo, espero que tenha ajudado, o pessoal da sua audiência aí, as pessoas que estão iniciando, as pessoas que já iniciaram, estão aí, na construção do seu negócio online, eu espero que essa nossa experiência, que eu gosto muito de contar a experiência, não fico contando aí, as modinhas que acontecem, não, a experiência do que a gente vive, do que a gente viveu, e para as pessoas errarem menos, eu sempre falo isso, eu conto aquilo que eu passei, para a pessoa errar menos possível, para ela começar a acertar. Então cara, espero que tenha ajudado aí, as dicas, o pessoal que acompanha, o pessoal possa compartilhar esse vídeo aí, o máximo possível, para ajudar outras pessoas também, porque quando a gente conta uma experiência assim, vivida no negócio, vale muito, vale muito a pena mesmo, e isso adianta muito o processo, de aprendizagem, o processo aí, para ter resultados no marketing digital, não é meu? É isso aí, então se você está interessado, em começar a dar o seu primeiro passo, e queira virar o seu negócio online, de uma forma profissional, eu vou deixar aqui o link na descrição, para que você possa entender um pouco mais, sobre o que é esse fórmula negócio online, que a gente fala sobre esse curso aí, que na minha opinião também, é o top Brasil aí, como igual o Jefferson falou, é a faculdade aí, do marketing digital, então vamos deixar aqui, o link aqui na descrição, vou deixar também, o link do canal do Jefferson, para você estar entrando lá, e se inscrevendo também, e já deixa também o seu like aí, para estar ajudando a nossa comunidade aí, para que possamos também, compartilhar mais, esse nosso vídeo, e ajudar mais pessoas, porque eu creio, que quando a gente ajuda a pessoa, igual o Jefferson falou, a consequência, é o dinheiro entrando na nossa conta, quando você ajuda a pessoa, com certeza, o dinheiro vai entrar na sua conta, tá, então eu acho que, eu fico por aqui, espero que tenha ajudado vocês aí, e com essas sacadas aí, de marketing e afiliados, para você dar o seu primeiro passo, então eu fico por aqui, um forte abraço, dá um tchau aí, e o Jefferson também para a galera, tchau pessoal, Deus abençoe, fico com Deus, tchau tchau,